Com jeitinho, no talentinho, com jeitinho, no talentinho Com jeitinho, com jeitinho, no talentinho, com jeitinho Você é Jeff Costa e o Jeff de PL E aí você é Jeff de PL, tu é feiticeiro E tu as montagens pra tocar minha caritinha começou a se balançar Hoje uma tá pra peixe, vou pegar essa piranha Quer dar uma de santa, mas ela é sem vergonha Ô mulher, essa raba me fascina Mostra seu talento, pode vir por cima Em quatro paredes ela perde a noção Bem louca de lança jogando seu rapetão Não para não, não para não Não cê tá com amor, cê tá com agressão Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Meu bala é suco, meu bala é vapa, meu cã, meu beijo Isso é Jeff Costa e o Jeff de PN E o Jeff de PN E aí, Jeff de PN, tu é feiticeiro? Banquei tuas montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar Hoje uma tá pra peixe, vou pegar essa piranha Quer dar uma de santa, mas ela é sem vergonha Ô mulher, essa raba me fascina Mostra seu talento, pode vir por cima Em quatro paredes ela perde a noção Vem louca de lança jogando seu rapetão Não para não, não para não Não senta com amor, senta com agressão Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Me pega de quatro, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu falo é suco, eu falo é bapo Eu falo é meu bem O que que te fiz é sós? O seu barco está brasil E o Jeff de PL E o Jeff de PL E o Jeff de PL E aí, que que é o Jeff de PL? Tu é feiticeiro? Banquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Enrique, divulgações Enrique, divulgações Enrique, divulgações E aí, que 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 é o Jeff de PL